Deu um trabalho danado. Garrafa por garrafa teve que ser furada para não acumular água. Depois, elas foram presas em uma estrutura de tela e ferro. Para montar árvore de Natal de garrafas pet maior, 15 pessoas trabalharam um dia inteiro. A decoração vai enfeitar o parque da família em Aparecida de Goiânia. E foi uma ideia do Guido. Eu sou europeu, né? Na Europa tem muito isso. Também eu fui a Gramado. Em Gramado também tem essa decoração. E eu achava, vamos tentar fazer também aqui na Aparecida. A árvore maior vai ter 6 metros de altura. Esta aqui é uma parte dela. Outras virão sobrepondo essa estrutura para que ela seja montada. Tem também outra árvore menor de 3 metros. Esta daqui também é uma parte dela. Tem ainda dois bonecos de neve e também as velas. Olha só a perfeição. Foram 5 meses para juntar todas essas garrafas. Num total de quase 6 mil. Todas as flores são feitas de pets abertas que receberam tinta e glitter. As garrafinhas menores vão virar as bolinhas das árvores. Depois de montadas, elas vão ficar iguais a essas que enfeitam vários parques no país. A ideia, no próximo ano, é que a decoração de Natal com garrafas recicláveis ganhem também as casas. Convidar a população a fazer alguma coisa em casa, porque eu acho que uma coisa com garrafas pet é uma decoração muito diferente.